Boa noite, nossos amigos que acompanham nosso programa semanalmente, varindo a redação do Jornal do Grupo Progresso. Obrigado pela audiência, obrigado por vocês estarem conosco mais essa tarde-noite, uma tarde-noite antes do novo horário de verão, domingo de manhã, podemos atrasar nossos relógios. O ruim é adiantar, o pior é atrasar. Mas, hoje, iniciando o nosso programa Valendo Redação, anunciando depois com vocês, o estimado amigo Henrique Nogueira, o Henrique é uma daquelas figuras importantes da nossa comunidade, por suas posições firmes, especialmente nós conhecemos ele, a manifestação sobre o direito do porte das armas, o direito do registro das armas, e também as suas oposições, as suas posições fortes, em razão de um sistema livre, de livre comércio, que nós vamos conversar um pouco aqui. Por muitos anos colaborou com o Jornal do Progresso, e sempre bem-vindo aqui Henrique, eu já te passo a palavra. Antes de dizer que estamos bem assessorados aqui pelo Ayrton e pelo Anders, como todas as sextas-feiras nos auxiliam, e com certeza acompanhando de longe nosso estimado João Batista Teixeira, ao qual nós mandamos um grande abraço. E eu vou fazer aqui o que todas as sextas-feiras nós fizemos, lendo as manchetes do nosso querido Jornal do Progresso. Carnaval. Escola alega que prefeitura privilegia tradicionalismo e desiste de desfilar. A escola é a mangueira liderada pelo presidente Manuel, nosso querido Maneca. Todos eles conhecem o Maneca do SAMU e da escola Mangueira. E desistiu, alegando que não teve apoio do município. Por falar em carnaval, na semana passada, no sábado à noite, eu tive a honra de participar da escolha da rainha da escola Exubi. Onde escolhemos a rainha da bateria e a rainha da escola. Todas as moças bonitas, uma organização muito grande, a turma do Alexandre, o Burrão, a Janete, todo aquele pessoal lá da Exubi, aqueles dedicados, carnavalescos. Uma presença maciça das pessoas lá, quase 500 pessoas. Eu, a ex-vereadora Íria, a ex-vereadora Isaura. Tivemos a honra de lá escolher as meninas, todas muito bonitas e teve uma dificuldade de escolher a mais bonita. Enfim, participou também o Jair, nosso colaborador aqui do Progresso. E deixo aqui para a Exubi um grande abraço. Sei que eles estão se virando para fazer um carnaval aí. Um abraço para o Alessandro, o Chico e também o Chico da tradição. Muito bem, vamos ter duas escolas esse ano, mas espero que faça bastante barulho, porque é uma festa muito bonita. Vizinho que denunciou, diz que denunciou obra na calçada para garantir a segurança. Essa polêmica do vizinho que denunciou o outro, em razão de que, e todos sabem, de conhecimento geral, de que o passeio público é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Então, calçada, qualquer problema que vier na calçada, o proprietário do imóvel tem que fazer o conserto. E isso se gerou uma polêmica aqui. Próximo desafio do Mônaco é enfrentar os bruxos de Canoas do Estado. Ainda temos, segundo o Ayrton, três times aqui, ligados a Montenegro, da região, que estão batalhando ali pelo Bola Mar. Mães querem fiscalizar o dia a dia da escola através de câmaras de vídeo. As denúncias feitas pelo funcionário da creche para morar, levou a um diálogo entre as mães e a diretoria do lar. Essa maravilhosa entidade aqui nos assiste, todos nós, com o atendimento das crianças, o abrigo. E esse tema tem sido alvo de grandes discussões. Estamos sabendo, mas temos certeza que a diretoria do lar do menor vai saber lidar com esse assunto. E quanto à Câmara, o problema todo é o custo que isso traz. Mas, enfim. Segundo o Festival de Peixe das Artes e do Artesanato de Montenegro. Dia 15 e 16 de fevereiro, às 9 horas, na Coronel Álvaro de Moraes, na beira do Caí. Então, amanhã, inicia o Festival do Peixe. E todos estão convidados a participar aí das festas, prestigiar. Nossa contracapa. Conselho de Cultura aprova tombamento do casarão nol. Isso infeliz. Desassureamento do Arroio Forró-Meco. O Arroio Forró-Meco é famoso, que vai ser desassureado agora pela Prefeitura do Bom Princípio. Mas ele atravessa Bom Princípio, Feliz, aquela região toda ali do Vale do Caí. E uma dica aqui do progresso histórico, de 8 de maio de 1904. Vários tópicos aqui, Henrique, mas é muito, muito interessante. E um diz o seguinte, ó. Pelo registro de casamentos da vila de São João do Montenegro, estado do Rio Grande do Sul, em 25 de abril de 1904, habilitaram-se, habilitaram-se para casar Hugo Hagasch, solteiro natural da Alemanha, residente de Porto Alegre, e dona Elvira Ketz, solteira natural desse estado e residente nesta vila, São João do Montenegro. Se, ruim, alguém souber de algum impedimento, acuse-o, oficial de registro José Pedro Dauti. Se a moda pega, o próprio novo vai telefonar anonimamente acusado. Muito bem. Está aqui o nosso progresso. 10 mil exemplares. E agora também sendo distribuído online. Henrique, muito obrigado pela tua presença. Tu é um, uma daquelas pessoas que, conhecidas da comunidade. Obrigado. O Henrique tem as suas posições respeitáveis. Eu gosto muito de ler o que o Henrique escreve na coluna, às vezes mando umas dicas para ele também e tal. Não sei se ele lê, acredito que sim. E hoje nós vamos ter a satisfação, o prazer de conversar com ele. Porque esse é um programa eclético de uma cara tozém, que dão sua opinião e todos são respeitados. Boa noite, Henrique. Boa noite, Marquinhos. Obrigado pela oportunidade. Fazia tempo até que eu não aparecia mais em nenhum programa de entrevista. Muito bem. Henrique, nós temos vários assuntos que a gente acompanha, te acompanha, tuas opiniões no Face e também, quando escreveu para o nosso jornal, para outros jornais da cidade também. Mas a gente sabe que tu é um defensor dos responsáveis da arma. E há uma campanha nacional pelo governo, e até nos Estados Unidos começa a se discutir isso, do uso limitado da arma. E eu queria saber de ti, como é que tu está vendo hoje isso? Essas campanhas deram certo, as pessoas entregaram as armas, ganharam algum dinheiro, outros não entregaram. Outros entregaram e não ganharam. E não ganharam. Receberam dinheiro. Aquela posição desde o início da campanha, da entrega das armas até hoje, o que evoluiu, o que melhorou, diminuiu a criminalidade e assim por diante? Só piorou, né? Está provado, né? Veja, olha a que ponto que chegou, que só não enxerga quem não quer, né? Nós batemos o recorde de estupros. Aumentou 18, quase 19, 18% a 7%. Nós estamos com 52 mil estupros em 2013. Nunca se viu tal coisa. Os assassinatos, não, nós vamos... O que você que está em casa aí, eu ouvi em 2003. Com o Estatuto do Desarmamento, nós vamos diminuir a violência? Eram 45 mil assassinatos por ano. Nós estamos em 54 e não sei o que dizer. Diminuiu? Não, é mentira. Porque é evidente que o bandido não cumpre lei, pode fazer a lei que tu quiser, por isso que ele é bandido. Ele não vai cumprir, não existe. E a prova está agora, eu até postei no Facebook, um dos últimos levantamentos do Movimento Viva Brasil, que é uma entidade, que eu sou sócio, já tem não sei quantos sócios, que está tentando de tudo, junto às leis, ao Congresso, a políticos que nos apoiam a extinguir, a revogar o Estatuto do Desarmamento, pelo fracasso. Está provado 10 anos de fracasso total. O contrabando de arma aumentou os assassinatos, os crimes. Existe alguém que pode chegar e te dizer que a violência diminuiu? Não. Hoje foi postado no Facebook, por todas as entidades, muita gente compartilhou e se espalhou o Facebook, está tomado. Um exemplo bem simples que o pessoal do Movimento Viva Brasil colocou. O estado de Utah, nos Estados Unidos, e o estado de Alagoas, no Nordeste. Os dois têm 3 milhões de habitantes. Só que, nos Estados Unidos, tem uma arma quase para cada habitante. Tem 3 milhões de habitantes e tem 2,5 milhões de armas. Em Alagoas, tem 8.500 armas registradas. 8.500. Resultado. O porte de arma no Utah é livre. Em Alagoas é proibido, como é em todo o Brasil. Só em casos excepcionais que dão porte de arma. Resultado. Em 2010, o estado de Utah teve 52 assassinatos. Enquanto que Alagoas teve 52 mil. Aí, para te dar um número, é 66,1 assassinatos para cada 6 mil habitantes. Enquanto que em Utah é 1,9. Então, quer dizer, não é arma. Não tem nada a ver a posse da arma. E outra, tu não precisa ir nos Estados Unidos para fazer essa comparação. É só comparar o Rio Grande do Sul com o Rio Grande do Norte. Um dos estados mais armados e que mais tinha portes de arma até o Estatuto de Desarmamento é o Rio Grande do Sul, com as menores taxas de homicídio. Então, não existe essa relação que os caras fazem. Ah, os anti-armas dizem, tu vai ter mais arma, tu vai ter mais crime. Está provado que, ao contrário, é mais armas, menos crime. Porque o bandido só ataca quem não pode se defender, pô. Isso é evidente. É salto aos olhos. E o pessoal não desiste. A maior prova foi aquela briga do governador Tarso Gemmo com o repórter Carlos Nascimento, que o Tarso ainda era ministro da Justiça, foi lá, quebrou um revólver na frente das câmaras com uma marreta e disse que armas não trazem segurança, que as armas só servem para causar desgraça, ferimentos, injúrias em crianças, tragédias familiares, que o cidadão não deveria ter armas, porque elas trazem, é uma falsa sensação de segurança. Aí o repórter Carlos Nascimento, na época era da Bandeirantes, hoje está no SBT, perguntou para ele, sim, mas o senhor tem duas armas registradas no seu nome? Aí ele ficou bravo com o repórter. Ele ficou bravo que a pergunta foi impertinente. Eu estou falando aqui com, a grosso modo, eu estou falando aqui com o pastor Marcos Gribler. Oh, pastor Marcos Gribler, o que o senhor acha do divórcio? Olha, o divórcio é pecado, o casamento é eterno, as pessoas não devem se divorciar. Pois é, o pastor Marcos Gribler, mas o senhor já se divorciou três vezes. Ah, não, mas tu não pode me perguntar isso. Como que eu não posso te perguntar? Tu diz uma coisa, mas faz outra. A presidente Dilma nega o porte de armas mulheres. Mas ela, para quem não sabe, é a presidente que mais guarda-costas tem. Ela tem a segurança principalmente depois dos protestos. Ela quase dobrou a segurança dela. E ela tem duas pistolas registradas no nome dela. E aí faz campanha de desarmamento. Entendeu? Então são pessoas que fazem coisas que fazem coisas que não dizem e dizem coisas que não fazem. Bom, você dá uma estatística interessante de que não resolveu o estatístico. Pelo contrário. Só piorou, né? Só piorou. Isso aí está evidente, está todo mundo vendo, né? Está todo mundo vendo. E tu acha que isso vai modificar? Olha... Acha que isso tem na tua ótica aqui? Olha, vai dar muito... Tem que morrer mais gente inocente. Vai morrer muito mais gente até o povo dizer se chega, as pessoas vêm. Veja bem, um absurdo. A presidente Dilma proibiu o porte de arma para os agentes penitenciários. Isso é... Isso é pra mim... Isso é o fim do mundo. Isso é inaceitável. Um homem que trabalha entre os bandidos, entre os presos, para a nossa segurança, entendeu? Que arrisca a sua vida e quando vai pra casa, ele tem que ir desarmado. Ele está na mira dessa gente. Por quê? Porque o criminoso não fica com raiva do juiz. Ele nem lembra do juiz. Não fica com raiva do promotor. Ele fica com raiva do homem que o mantém encarcerado. E esse homem não pode se defender quando ele andar na rua da noite, porque a presidente Dilma negou aos agentes penitenciários, isso falando assim, uma coisa inacreditável, só numa republiqueta bananeira que nem o Brasil. A presidente Dilma, deixa eu repetir, a presidente Dilma negou o porte de arma, o direito de ter ali na funcional como tem para a brigada militar, os membros das forças armadas, o policial civil, negou o porte de arma aos agentes penitenciários. Um homem que faz inimigos em nome da tua segurança e da minha. Em nome do Estado. Ele faz inimigos. Ele não tem nada a ver com aqueles presos ali. Nem conhece esse cara. Mas os bandidos ficam com raiva do Marcos Gribbler. Não, eu tenho raiva de ti, que é tu que me mantém preso aqui. Aí quando tu vai pra casa, tu tem que ir desarmado. Graças a presidente Dilma. Henrique, ainda nesse aspecto, e quando você vai fazer o registro, só isso, porque o porte é uma coisa diferente. O porte você pode dar sempre armado. O registro é apenas você ter a propriedade. Você tem que demonstrar tiro, você passa por uma prova de tiro, você passa por um psicotec. Isso. Muito bem feito, porque esse laudo tem que ser feito por uma profissional contratado pela polícia fiscal. É, não é tu ir na tua prima que é psicóloga. Não, tem que ser as indicada por eles. Exatamente. O laudo, tu pode escolher entre aqueles avolados. Exatamente. Não pode... Não, chegar com o laudo da tua escolha. Não, não. Não. Não, os nomeados é fulano, é nesses aqui. E passa por uma série de quesitos. Tu vai fazer o treinamento, tu vai pagar taxas, tu paga uma porção de coisas. É mais fácil tu ter uma carteira de motorista que pode montar uma porção de... Exatamente. Exatamente. O atestado médico acabou, não tem psicoteca. Não, e tem uma coisa pior que eu vou deixar tu concluir e vou te dizer. E mesmo com tudo isso, há uma restrição. Porque as pessoas falam, mas a arma ainda é permitida. Não. É quase proibido. Exatamente. Tente fazer o registro de uma arma. Eu vou chegar lá. Olha aqui, ó. Eu vim de uma arma para um policial, levou seis meses para a Polícia Federal liberar a arma do cara. Fazer o registro. Seis meses, o registro. Porque a ordem do governo e não o registro, que é teu direito. Se tu não tem antecedentes, tá escrito na lei, e atender os quesitos, não tem antecedentes, tu sabe manusear a arma e passou no exemplo psicológico, tu paga a taxa, que é um roubo, que agora vai para quinhentos e poucos reais, era dezenove pila, dezenove pilinha aí, dezenove reais, passou para quinhentos e poucos, tu gastas. Não sei o que. Tá, para elitizar. E o pior, agora vem o pior, que tu vai cair da cadeira. Os delegados de Polícia Federal são orientados a fazer o cidadão desistir. Eles não querem, tu passou, tu fez todos os exames. Bom, eu vi uma entrevista com... um senhor reclamando, um dos que estão defendendo a liberação do uso de armas. A Santa Catarina fazia não sei quantos meses que o delegado não assinava um registro. A pessoa foi lá, fez os exames, passou, pagou as taxas, fez tudo. Tá pronto? Não. Assinou o meu registro? Não. Ó, já faz três meses vim aqui buscar o meu registro. Não, o delegado não assinou ainda. Que é para tu desistir. Entendeu? Então agora o deputado Peninha tem um projeto de lei que quer mudar tudo isso aí. O delegado, tu passou e tudo. O Griebler foi lá. Marcos Griebler foi lá. Eu quero comprar um revólver. Tá aqui. O senhor passou no exame psicológico, pagou as taxas, passou na prova de tiro e na prova escrita, que é conhecimento dos dados da arma, as leis, o manuseio da arma e a psicóloga. Passou. Paguei as taxas. Tu tem 72 horas para assinar o registro. Porque tá um abuso isso aí. Tá um abuso. E o que é pior agora, para quem não sabe que não é da área. Veja, olha, vejam a que ponto o PT, o governo, chega na sua mesquinhez. Eu vou lá comprar uma arma. Eu, Henrique Nogueira, vou comprar uma arma. O que é que precisa? Ah, não, não. Antigamente se dizia o seguinte, não, nós temos que dar um jeito, tem muita morte no Brasil, qualquer um entra na loja e compra a arma. Isso é a primeira mentira. Não é qualquer um. Tu tem que ter antecedência, tem que ter tudo. É isso complicado. Aí agora tu vai lá e faz a entrevista com a psicóloga, tu tem que apresentar um monte de antecedentes, não pode estar respondendo nenhum processo, antes era só processo crime, de violência. Hoje tu tem um acidente estranho, é negado. Não tem nada a ver, eu só bati o carro. Não. Tu tá respondendo um processo aqui, não pode comprar a arma. Tá, então qualquer coisinha tu não compra a arma. Tá. Tu passou em tudo, exame de tiro, exame psicotécnico, a prova de conhecimento, pagou as taxas, fez tudo. Tu é apto a usar a arma. Tu está apto? Pois agora tu tem que ser apto para poder comprar. Aí comprou, tu tem arma. Olha, eu quero um porte. Não, mas o senhor não é capacitado. Mas como? Eu acabei de te provar que eu sou capacitado. Ah não, mas daí tu tem que fazer de novo, tudo de novo. A mesma coisa. Só que a diferença é que o registro tu gasta 530 e o porte é mil. É o dobro. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Como é que tu me nega o porte para provar que eu sou capacitado? Não, mas para tirar porte, tu tem que ser capacitado. Não, para comprar eu já tenho que ser. Eu já provei isso, hein? Então tu olha a que ponto nós chegamos. Entendeu? É a mesma coisa que tu chegar lá, olha, eu sei dirigir, tirei a carteira de motorista. Agora eu sei dirigir, passei nos exames e eu quero tirar minha carteira. É, mas só que se o senhor tirar a carteira, o senhor tem que ser piloto de Fórmula 1. Não é? Mas como eu já fiz os exames, eu sei dirigir. Não, não. Mas eles te pedem uma outra coisa que é absurda. Entendeu? O porte teria que ser automático. Olha, eu quero o porte da arma. Não, mas o senhor não é capacitado. Não, eu sou. Pois eu acabei de fazer os exames. Entendeu? E mesmo assim, tu olha a entrevista do pessoal que defende o desarmamento, os caras têm o topete, como dizia o meu falecido pai. Eles têm o topete de chegar e dizer assim, ó. É, o problema é esse no Brasil. O cara entra na loja e compra uma arma. Não, não. Não existe, hein? Não é mais como era antes que tu entrava. Quando eu abria a loja em 89, tu entrava na loja com identidade CPF. E comprava arma. No outro dia estava com arma. Nós preenchimos um papelzinho ali, grampeava a identidade CPF e entregava na delegacia. O delegado conferia lá, não tinha antecedentes e já assinava o registro. E agora não é mais assim. E o pessoal anti-armas continua mentindo. É brabo dizer essa palavra, né? Mas eu tenho que falar. É a verdade. Continua mentindo quando vai dar entrevista. É, nós temos muita violência no Brasil, porque hoje em dia é assim. Qualquer um entra na loja e compra uma arma. Isso é mentira. E eles dizem isso. Ninguém me contou. Eu vejo nas entrevistas, Marcos. Eu vejo o cara na frente das câmaras, como eu estou aqui, mentindo descaradamente. O cara mentindo. Não. É, nós temos muita violência. Nós temos que... Deveria haver um controle mais severo nas armas. Qualquer um entra na loja e compra arma. Eu vejo os caras dizendo sim. É uma coisa revoltante. E... 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 E essa... 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 Isso faz essa comparação de que agora os Estados Unidos e o Obama também quer fazer o controle. É, não. Isso é coisa da esquerda. Que não... Ele fracassou. Ele fracassou tão violentamente. Isso aí ele propôs... Ele propôs... Olha o que. É por isso que os Estados Unidos... É, os Estados Unidos, você que está nos assistindo em casa e nós somos uma republiqueta bananeira do terceiro mundo, que é o nosso lugar. Nosso lugar é o terceiro mundo. O Obama queria passar uma lei para proibir o uso de fuzis. Fuzil de assalto. Porque nos Estados Unidos tu entra na loja e compra um fuzil de assalto. Aqui nem pensou. Não, aqui não. Aqui é só os bandidos, pode ter, né? E entra e compra um fuzil de assalto. Lá tu compra o que tu quer. E aí ele queria proibir. Aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. É que lá tu tem liberdade na TV. Aqui está tudo cerceado pelo PT. O Obama fez um pedido para proibir. Não é proibir as armas. Isso é coisa do PT aqui. O pessoal de esquerda me chama. Ele queria proibir os fuzis de assalto. O que aconteceu? O pessoal do NRA, que é a Associação Nacional do Rifle, que tem quase 6 milhões de filiados, que é uma potência, gravou os filhos do Obama chegando na escola com homens do serviço secreto com fuzis de assalto. Aí os caras botaram na TV. Fuzis de assalto para a proteção dos filhos do Obama. Para os teus é zona livre de armas. Para os teus filhos é desarmamento. Para os filhos do Obama... Aí encerrou as... Liquidou. Liquidou com ele. Os filhos... Dois filhos do Obama chegando na escola com homens do serviço secreto com fuzis de assalto. Aí arrebentou com ele. Chegou no dia da votação. Ele foi esmagado no Congresso. Foi esmagado. E outra que eles enfrentaram muito, muito forte. O Obama enfrentou. Foi... O pessoal começou a colar-nos um adesivo com aquela máscara de metal dos espartanos. Quem viu o filme 300, aquele, né? Venha tomá-las de mim. Venha tomar as armas de mim. As pessoas colavam nos veículos do governo. Venha o povo americano colava. Todo mundo mandou imprimir os adesivos. Vinha um carro do governo. Pum! Colava. Venha tomá-las de mim. Come and take it. Venha como se dissesse. Tu vai morrer. Eu posso morrer. Mas se tu vier tomar a minha arma, tu vai morrer também. Entendeu? E foi uma coisa terrível. Isso não é noticiado aqui. Vocês não sabem. Eu sei porque eu sou da área de armas. Isso não passa aqui no Brasil. Sei porque eu sou bem informado. Tu viu um veículo. Foi uma campanha violenta. Porque o americano tem um grande amor às armas, né? É a mesma coisa que tu tentar te eleger no Brasil e dizer que tu vai proibir o futebol. Tu não vai fazer nenhum voto. E o Obama falou em desarmamento. Ele arrumou pra ele. Vinha um carro oficial. Pum! Era aquela máscara dos espartanos, né? Aquela... Aquele elmo. Cutupete aquele. E escrito. Venha tomá-las de nós. Viu os veículos lá. Como quem diz? Tu quer a minha arma, tu vem tomar. E aí encerrou, né? Fracassou. Fracassou. A votação foi. E fez votos ínfimos. Não colou. Não foi adiante. E outra prova disso foi mais uma coisa que ele pediu aos xerifes. Que nem aqui o PT tá fazendo com a Polícia Federal. Olha, vocês atrasem os registros. Tem por toda a internet. É só procurar aí no YouTube. Os xerifes e os delegados nos estados que requerem registro. Que tem estado que é livre. O uso de arma não. Tu entra, compra e sai com a arma na cintura. Outros, porque os Estados Unidos é uma república federativa. Cada estado tem sua lei. Os xerifes se reuniram, foram na TV e disseram, olha, senhor presidente, quem não acreditar em mim pode olhar no YouTube. Nós lhe respeitamos e tal, mas eu não vou cumprir esse seu pedido. Isso é inconstitucional. Nós não vamos atrasar a liberação dos pedidos de registro. Já. Então essa é a diferença, né? A polícia americana respeita e obedece a Constituição. A nossa polícia obedece o que a Dilma disser. Então essa é a diferença. A polícia protege a Constituição. As forças armadas protegem a Constituição. A que a polícia e a polícia federal obedecem o que a Dilma manda. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Os xerifes foram... Isso não é segredo pra ninguém. Bota lá no YouTube que vocês vão ver. Os xerifes se reuniram na frente das câmaras, os Estados se reuniram, foram lá. Nós não vamos cumprir isso aí. Senhor presidente, isso é inconstitucional. Nós vamos continuar emitindo normalmente os registros de arma. Então é por isso que os Estados Unidos são os Estados Unidos e nós somos uma republiquita bananeira. Entendeu? Henrique, tu acha que a liberação das armas... Porque hoje na verdade é praticamente proibido. Pela burocracia e o custo, né? Essa liberação das armas diminuiria a criminalidade? Não tem dúvida. Onde a ameaça de revide, o bandido recua, né? Ele muda de ramo, não. Ele muda... Onde a bala pegar, ele muda de ramo. O cidadão armado, entendeu? Ele acaba com o crime vulgar como um espancamento de idoso pra tirar carteira, roubar tênis, roubar carro, invadir as casas com gente dentro de noite, violentar, abusar de família. Isso termina. Um dia eu tava num debate e um cara disse pra mim, Ah, tu acha que tu com um revolvinho 38, tu vai enfrentar um cara do crime organizado com metralhadora e granada. Bom, primeira coisa, tu já admitiu que o crime organizado tem metralhadora e granada. Segundo que esses caras não tem interesse em roubar o meu DVD player, nem o meu som. Esses caras, é coisa grossa. Isso aí é o serviço pra polícia. Assalto a carro forte, sequestro, assalto a banco, assalto a cargas valiosas, couro, cigarro, essas coisas, enfim, gente. E isso é polícia. Esse negócio de entrar nas casas pra roubar a TV, isso termina. Isso termina. Esse bandido chinelo aí que ameaça, entra com uma faca, mata as pessoas, estupra, que entra com um revolvinho 22, até com uma garruxa porque o cidadão tá desarmado, isso termina. Aonde a bala comer, ele muda. Não existe uma pessoa que venha me dizer que aonde a bala pegou, ela vai continuar trocando tiro. Não existe. Quem troca tiro com a polícia é bandido de crime organizado. Entendeu? O bandido começou a mexer na tua porta, deu um tiro, ele vira em perna. Não existe. Isso é público e notório. Isso é fato confirmado. Não tô dizendo nenhuma novidade aqui. Só quem não entende de segurança pública fala isso aí. Tchau.